Eu já pisei na bola, já pisei. Já apanhou muito por causa disso? Já, já, já. De termo errado, o que que é? De... A última vez faz tempo, mas foi quando eu noticiei... E eu queria ali, nessa notícia, só vale frisar, que era pra acabar com todo e qualquer tipo de preconceito, né? É. Porque eu falei assim, foi a notícia que o Alexandre Borges estava... Era um vídeo que caiu na minha mão dele numa festinha, num quarto com três travestis. Eu lembro disso, eu lembro, pô, foi... Tinha vídeo e tudo mais. E aí eu botei travestis, e o termo não é travesti. É trans. É. E aí, e aí as pessoas vieram me criticar. E aí entra o tipo... Eu questionei as pessoas. Ah, você acabou com a carreira do... Acabou a carreira por quê? É, peraí, peraí, peraí. Por quê? Porque se fosse uma lourinha gostosa, se eu ia sentar no colo... Ah, é o máximo, é o comedor, né? É o comedor. Se fosse uma morena arboazuda com um bundão... Acaba escancarando o preconceito da própria pessoa. Só porque é uma trans. Trans, não pode. O gosto dele... Eu tô acabando com a carreira dele com o do gosto sexual. Caramba. Entendeu? O que você faz ali? Foda-se. É. Mas eu errei por escrever travesti. Entendi. E eu botei um travesti. Ou dois travestis. Não, eu botei no feminino. Entendi. Botei no masculino. É pior ainda. Mas... Mas essas coisas, eu acho que o pessoal tem que ter mais paciência, né? Porque, pô, tá mudando as coisas. É, a gente não... Né? Eu não sei. O pior de tudo, sabe o que é? É que as pessoas começam a julgar o seu posicionamento político. É, a partir disso, né? A partir disso é uma merda isso, cara. Eu também acho, não tem nada a ver. Não, só porque eu sou velho mesmo. Só isso. É. Ah, se ele falou isso, então ele é contra a vacina? Ele é não sei o quê? Já vem o pacote inteiro. Calma, gente. Eu só errei uma palavra, não é? Eu sou velho. Eu sou velho. Eu sou velho. Eu sou velho.